Bom dia, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Que domingo maravilhoso hoje! Vamos fazer uma sobremesa ainda para hoje, para o dia de hoje, de domingo, vamos? Bom dia, Silvia! Vou fazer uma sobremesa facinho de fazer, que dá tempo de você fazer ainda para hoje, para o almoço de hoje, depois do almoço, como é aquela sobremesa geladinha, gostosa, ainda dá tempo. Bom dia, Ângela! Vamos chegando, pessoal! Vou esperar o pessoal chegar, para a gente começar aqui a nossa receita maravilhosa. Oi, Lúcia! Bom dia, linda! Ana Laura, bom dia! Edilene, bom dia! Flávio, bom dia! Jalina, bom dia! Estela, bom dia! Marlene, bom dia! Lucene, bom dia! Marisa, bom dia! Vou fazer uma sobremesa de domingo, pessoal! Para quem não me conhece, está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a chefe, Fábia Lopes, chefe confeiteira, tá? Oi, Sheila! E aí, hoje nós vamos estar fazendo aqui uma sobremesa para você ainda fazer nesse domingo, tá bom? Lembrando, todos vocês, que isso aqui não é vídeo de receita, e sim uma live onde a gente interage, né, com vocês e vai passando uma receitinha aqui, uma decoração de bolo ali e a gente vai bater no papo, tá? Quem quiser vídeos de receita rapidinho, corre lá no YouTube, no meu canal, fazendo doces com Fábia Lopes e tem receitas maravilhosas para vocês, gratuitas, todas as semanas, tá? Se inscrevam lá, deixe o seu like, seu comentário, e a hora que você se inscreve, vai aparecer um quadrinho do lado e você aperta todas. Todas as vezes que eu entro, vou entrar com uma receita, você será notificado, será avisado, será lembrado, e aí você não perde nenhuma receita minha, tá bom? Amém, Angela! Você também, minha linda! Oi, Suzy! João e Bruna, bom dia! Bom dia, o almoço tá quase pronto, bom dia Marcelo, Emerson, bom dia, Suzy, bom dia! Tá, gente, eu sei que o horário já é 10 para as 11, né, meio complicado aí para quem vai fazer o almoço, eu já deixei o meu lá embaixo adiantando tudo, né, já tá quase tudo pronto, e subi para fazer a sobremesa de domingo com vocês, tá bom? Ah, lembrando, gente, que hoje, vocês correm lá no meu canal depois dessa live, Maria, bom dia, Elisângela, bom dia, corre no meu canal Fazendo Doce com Fábio Lopes, se inscrevam, depois vocês vão ser avisados de um ovo de Páscoa que eu vou fazer hoje, vou gravar hoje, hoje no final do dia para a noite a gente vai fazer a gravação desse ovo de Páscoa, Tidai, tá bombando nas redes sociais, é tendência, o pessoal tá assim desesperado para aprender, então você que se inscrever lá no meu canal, você será notificado, vai ser lembrado para você depois ir lá assistir esse ovo Tidai que tá maravilhoso, tá bom? Oi Marta, oi Mari, oi Kátia, Juscelene, bom dia, Márcia, bom dia, vamos lá? Tá? Pessoal, eu vou montar aqui hoje a minha sobremesa num refratário, tá? Então pode ser o refratário oval, pode ser o refratário redondo, o retangular, do jeito que vocês quiserem, tá? O meu aqui hoje vai ser esse aqui, oval redondinho, tá bom? Bom dia, Jus, bom dia, Edna. Ó, prestem atenção agora que eu vou passar a receita, tem lá no meu canal, mas vou passar aqui para vocês, porque eu tenho certeza que depois vocês vão lá no meu canal se inscrever, tá? Deixar seu comentário, fazer tudo bonitinho, do jeito que tem que ser feito lá, porque eu dou receitas gratuitas toda semana para vocês. Mas eu vou passar aqui em primeira mão para vocês, na live, o meu creme aveludado, papel e caneta na mão para anotar tudinho, para não perder nada. Vão combinar? Manda coraçõezinhos para mim quem está com papel e caneta na mão e vou pedir para vocês, bom dia, Vanessa, já vai compartilhando, barulho de carro, meu Deus, já compartilha, vai compartilhando essa live para mim, compartilha aí nos grupos de confeitaria, no grupo da família, compartilha aí no teu perfil para depois você pegar a receita desde o início. Eu vou falar uma vez, só não vou repetir, porque senão demora muito, tá bom? Sarita, bom dia de Porto Velho, seja bem-vinda, Daiane, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindos aqui a nossa live, tá? Não é vídeo de receita, é live, ok? Vamos lá, então quem está com papel e caneta na mão, manda coração aí e compartilha, já vai compartilhando, tá? Que a hora que você quiser assistir vai estar na tua linha do tempo, você assiste a hora que você quiser e já anota tudo, tá? Vamos lá, o meu creme aveludado você vai estar utilizando. Gente, lembrando que as minhas receitas eu faço todas no micro-ondas, mas quem gosta de ir para o fogão e mexer, ficar mexendo, fique à vontade, cada um faz do teu jeito, tá? Eu, particularmente, só faço os meus recheios, os meus doces, tudo no micro-ondas, tá? Porque facilita a minha vida, dia de produção muito corrido, o micro-ondas está trabalhando, mas eu estou fazendo outras coisas, tá bom? Então fiquem à vontade, bom dia, Daiane, tá? Então vamos lá, ó, uma lata de leite condensado, tá? Uma e meia de leite integral, três colheres de amido de milho, que é a maisena, né? Três colheres, gente, aquela de sopa, mas não é aquela de mãe e vó, não, tá? Mais ou menos, tá bom? Tá tudo pronto aqui, por quê? Na live não dá tempo de eu fazer com vocês, demora para ficar pronto, então eu já deixei tudo prontinho, mas estou passando a receita para vocês. O que que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar, oi Neia, bom dia, minha linda, eu vou pegar um bowl alto, vou pegar aqui para mostrar para vocês, que possa ir no micro-ondas e tem que ser alto, por quê? Porque senão, a hora que sobe, que perde, ele cai tudo para fora. Então eu vou pegar um pote próprio alto que vai ao micro-ondas. Obrigada, meu amor, obrigado, Neia. Peraí, eu vou mostrar para vocês, deixa eu só tirar ele daqui, que eu usei ontem bastante, ei, deixa eu tirar ele daqui para mostrar para vocês o que que eu estou fazendo. Ó, pessoal, eu trabalho com esses bols, eles são próprios para ir ao micro-ondas, tá? E são altos. Então eu faço os meus recheios de bolos e tortas, docinhos, eu faço tudo aqui e vai tudo para o micro-ondas. Giovana de Franca, seja bem-vinda, minha linda. Francisca, bom dia. Bruna, bom dia. Beijo para vocês. Então, gente, eu vou pôr aqui o leite condensado, o leite, o amido de mim. Vou bater bem com o meu fuê, vou levar para o micro-ondas, três minutos, potência alta. Eu tiro do micro-ondas, sempre que tirar, bate de novo com uma colher ou com um fuê, bate bem, mais três minutos. Vai depender de cada micro-ondas, tá bom? Aí eu tiro, ele já começou a encorpar, eu bato de novo mais três, tá? Vai em torno, de nove minutinhos, tá? Para cozinhar bem a maisena e ficar aquele creme aveludado espesso que eu vou mostrar para vocês aqui agora, como que fica, feito no micro-ondas, tá bom? Aí, tudo bem, eu fiz o meu creme branco aveludado, ok? Não esqueça de pôr essência de baunilha, o aroma de baunilha, tá bom? Uma colherzinha de sobremesa, fica maravilhoso. Terminei o meu creme branco, eu vou passar ele para um refratário, vou pegar saquinho de congelamento ou papel filme, vou pôr direto nele, quente, pelando, grudando, para não formar aquela película. Deixa esfriar em temperatura ambiente e depois vai para a geladeira. Belezura? Ok. Eu vou estar fazendo aqui o creme aveludado branco e de chocolate. Então, eu deixei para fazer um pouquinho aqui com vocês, para vocês verem como que é, porque esse creme aveludado, e porã, Francisca, Lucélia, bom dia, minha linda! Então, ó, esse creme aveludado branco, que é o creme de confeiteiro, é o creme patissier, a gente chama de creme aveludado porque realmente é maravilhoso e é aveludado, né? O meu fica assim. A gente pode fazer ele de várias formas, então é uma base, então eu posso pôr coco em flocos, tá? Eu posso pôr as frutas picadas, eu posso pôr o chocolate derretido que eu vou pôr agora e vou transformar ele em chocolate para vocês verem. Belezura? Agora, ai, Fábio, eu não tenho chocolate nobre para derreter e misturar no meu creme branco, né? O que eu poderia estar fazendo? No momento que você vai fazer a base branca, você coloca chocolate em pó, tá? Então, para cada uma lata de leite condensado, leite, bababá, bababá, receitinha tá aí no início. Você vai colocar meia xícara, se for 50%, meia xícara de chocolate em pó, 50%. Se for 33%, coloque uma xícara de chocolate em pó, belezura? Vai misturar tudo e vai fazer o creme aveludado desde o início, já com chocolate em pó, para quem não tiver o chocolate nobre, beleza? Oi, Marcinha, bom dia! Ale, bom dia! Tá? Uma sobremesa maravilhosa para você fazer ainda hoje, no domingo, com a família. Belezura? Então, vamos lá? Aí, o que que eu fiz? Meu creme branco aveludado da base, olha isso. Ó, olha isso. Lembrando, deixa eu falar para vocês, tá dando o reflexo da luz, né? Vamos ver se eu consigo tirar. Conforme chega mais pertinho, ele vai saindo. Opa, opa, tem hora que sai, tem hora que não. Ó, lembrando vocês que quando vocês tiram o creme aveludado da geladeira, concorda comigo que ele vem firme, por causa do amido, né? Então, ele vai vir firminho, ele vai estar duro. Eu vou pôr no bolo da minha batedeira e vou bater com uma caixinha de creme de leite, por isso que fica nessa textura de recheio, nessa textura maravilhosa e quando vai para o bolo e vai para a geladeira, ele fica mais firminho e gostoso, tá bom? Então, lembrando que depois que tira, você bate com uma caixinha de creme de leite lá na batedeira, belezura? Então, eu tenho a minha base branca, não tem? Aí, eu peguei a base branca, dividi aqui e eu estava começando a fazer, deixei para terminar com vocês, para encurtar o nosso tempo também, né? Ó, aí eu venho aqui com o meu chocolate derretido, esse, bom dia Lucila, bom dia Flávia, ó, esse aqui é um chocolate nobre, não é o fracionado, é o chocolate nobre, que eu derreti na potência média do microondas de 30 em 30 segundos, tá? É esse aqui, ó. Eu trabalho bastante com a cical, tá? Mas esses dias, é, eu peguei, meu marido trouxe o Melvin, que é o chocolate nobre, eu só trabalho com blend, que é uma mistura de meia amargo com o ao leite, porque aí, tudo que você for fazer, não fica tão doce, belezura? Não gosto de trabalhar com chocolate ao leite por causa disso, tá? Eu vou pegar agora o meu chocolate aqui, que eu derreti, tá? Pera aí, deixa eu pegar a minha espátula aqui. Ó, então, derreti o meu chocolate, vocês estão dando para ver? Pera aí, gente, eu vou pegar um negócio para pôr aqui, para vocês verem melhor, porque está muito baixo isso aqui. Vou pegar a minha bailarina, agora sim, agora está alto, dá para vocês verem, né? Manda coraçãozinho quem está dando para ver aí, o sol está ótimo, está tudo ok? Chocolate derretido, vou terminar de misturar, porque eu já comecei, né? Só para mostrar para vocês, ó. Tá? Ó. Então, eu vou misturar o meu chocolate derretido na minha base branca e vou fazer uma base preta e uma base branca. Gente, essa sobremesa, vou falar para vocês, hein? Não é por nada não, mas é divina e tudo invenção minha, viu? Porque é assim, ó, chega domingo, os filhos vêm tudo almoçar com a gente, né? E aí, mãe, não tem doce? Mãe, não tem bolo? Mãe, não tem sobremesa? Aí, a gente vem para o ateliê, pega tudo que a gente tem no ateliê, que a gente, né? Confeiteira, né? Então, tem de tudo aqui, graças a Deus. E a gente pega e começa a inventar as coisas, não é? E aí, fica maravilhoso e divino. E aí, todas as minhas alunas falam assim, pra mim, tá? Veloz! Vai depender, Silvia, de quanto de creme, tá? Aqui eu dividi, né? Aqui eu tenho quase duas receitas de creme, tá? Aí eu dividi e coloquei aqui umas 200 gramas de chocolate. Tá? Não, Flavinha. Bom dia, linda. Eu coloquei o chocolate blend, tá? Nobre. O fracionado não é bom pra recheio, tá? Porque ele contém muita gordura. Ó. Olha esse creme. Pra você montar pavê, bolo no pote. Tá? Olha isso. E aí, ele vai pra geladeira, ele fica bem consistente, tá bom? Por causa do amido. Então, aqui eu tenho minha base preta, minha base branca, e agora a gente vai montar a nossa sobremesa maravilhosa. Tá dando pra ver? Belezura? Compartilha essa live, gente. Por favor, compartilha. Pra todo mundo aprender a fazer essa sobremesa maravilhosa agora pro domingo e conhecer o meu trabalho. Tá bom? Terminando a live, corre lá no Instagram novo, Fazendo Doce com Fábio e começa a me seguir lá, hein? Muita novidade, muita coisa legal. E depois se inscreve no meu canal, Fazendo Doce com Fábio Lopes no YouTube. Belezura? Então, pessoal, eu vou começar... Ah, peraí, tem mais uma parte aqui da nossa sobremesa que eu esqueci. Tem aqui o meu chocolate nobre, eu vou levar ao micro-ondas de 30 em 30 segundos, potência média, eu vou derreter pra fazer a ganache. Vai uma ganache por cima dessa sobremesa. É a dos deuses. Peraí, vamos levar aqui. Potência média, 40 segundos, ok? Fiquem aí pra vocês verem que maravilha que vai ficar isso, tá? Ah, quer montar numa taça? Que nem eu montei aquelas outras sobremesas no Natal, pode montar na taça isso aqui. Posso montar no copo bolha? Pode montar no copo bolha. Naqueles potinhos menores pra você fazer, pra se fazer venda, pode montar. Fica aí a vontade, a critério de cada um de vocês, do jeito que você quiser montar. Belezura? Eu vou estar usando pra minha ganache de chocolate, esse creme de leite zero lactose. Lactose, da piracanjuba. Belezura? Tá? Vou estar usando esse aqui. Vamos ver nosso chocolate aqui. Dá uma mexida nele aqui. Ainda não derreteu tudo, mais um pouquinho. Tá? Vocês já estão fazendo almoço, meninas? Quem já tá fazendo almoço aí, me assistindo, põe o celularzinho do lado lá, ó. Na pia, no fogão, lá do ladinho. E vai mexendo, vai fazendo a sobremesa, copiando a sobremesa e fazendo almoço. Belezura? Oi, Ana, bom dia. Compartilha lá pra vocês pegarem a receitinha desde o início, hein? Por favor. Tá? Vou abrir aqui o meu creme de leite zero lactose. O meu chocolate ao blend nobre. Tá? Abri aqui o meu creme de leite. Vou misturar no meu chocolate que tá derretendo lá. Gente, eu trabalhei com glitter ontem e agora tá tudo brilhando aqui. A bancada tá brilhando, a roupa e eu, o pano, tá tudo brilhando. Bom dia, Rodolfo! Seja bem-vindo! Um grande beijo pra você, meu amigo. Ó, gente. Tá? Ó. Derreti meu chocolate. Chocolate nobre. Tá? Olha isso. Viu? Eu pus 40 mais 40 potência médio. Já derreteu porque, gente, está literalmente um forno aqui no ateliê hoje. E eu não vou ligar o ar porque tá me fazendo mal. Tá? Então, ó. Chocolate derretido, eu entro com o creme de leite. Eu vou por metade. E eu vou ver a textura aqui na mão. Tá? Pessoal, lembrando vocês que o nosso e-book de lançamento está divino, maravilhoso. Você que quer se tornar uma confeiteira maravilhosa ou mesmo fazer em casa pra família e não errar mais aquele bolo delicioso, nosso e-book tá perfeito, tá? Então, nosso e-book contém as massas de bolo, tá? Várias massas de bolo, vários recheios deliciosos, caldas que podem umedecer a sua torpa, seu bolo. Tem a nossa receita do nosso pudim maravilhoso, tá bom? E de brinde você ganha dois vídeo-aula do Danitz Gourmet e um vídeo de como fazer um bolo desde a massa, recheio, montagem e decoração, tá? Aí quem se interessar é só ir lá na link da Bill no Instagram ou me chamar aqui mesmo depois e eu passo o WhatsApp pra vocês, pra vocês adquirirem o seu e-book num precinho bem especial que eu fiz pra vocês. Ah, gente, é bem especial mesmo pra que todos possam começar a fazer bolo e vender, que nem agora essa pandemia, né, voltando tudo de novo, né, a estaca zero, vai fechar tudo e aí muitas pessoas precisam do delivery, né, e gosta de comer um bolo, uma sobremesa, final de semana, esse e-book tá sensacional. Só com os recheios que tem lá, vocês montam os pavê, bolo no pote, tortas, bolos, é, recheio pra tudo, gente, é maravilhoso, tá? E agora já tá saindo também no forno quentinho o nosso e-book de Páscoa, tá? Tá isso, semana que vem já tá aí, já, se Deus quiser. Ó, gente, a nossa ganache, olha isso, olha o brilho que tá isso, maravilhosa, né? Então a ganache tá no pronta, presta atenção. A ganache tá no pronta, eu vou pôr, gente, peraí, eu vou pôr esse recheio de creme de leite, não vai alterar, vai ficar mais bonito e eu não vou perder, né? Porque você olha ali, tem um recheio e esse recheio depois, se você não utiliza na hora, depois você não utiliza mais. Então, vamos pôr ele aqui, misturar bem, ó, gente, que calor é esse, meu Deus, ó, então vamos aqui. Gente, tô participando de vários congressos também, agora vai começar, né, congresso de Páscoa pra todo lado, com chefes maravilhosos, receitas maravilhosas, Então, fiquem de olho aí nas postagens pra vocês acompanharem tudinho, tá? Olha aqui minha ganache, olha que linda. Oi, Regina! Elisângela, bom dia! Minha ganache tá pronta, papel e caneta na mão, compartilha live pra anotar a receita dessa sobremesa, que eu já dei desde o início, tá? Então, ganache pronta, base branca, creme aveludado branco, creme preto, pronto, vamos para a montagem da nossa sobremesa. Eu vou entrar aqui com o meu creme branco, maravilhoso, olha isso. Então, eu vou colocar metade do meu creme, espalho, ó, espalho bem. Tá dando pra ver, pessoal, tá? Manda coraçãozinho aí, se tá dando pra enxergar direitinho. Então, eu ponho aqui, ó, meu creme branco, tá? Para dar um contraste aqui no meu creme branco, eu vou pôr o bis picado. Depois, a hora que eu for inverter, eu vou pôr o biscoito italiano, tá? Folhado. Vocês acham que vai ficar ruim isso? Hã? Então, aqui, ó, eu ponho o meu bis, deixa eu pôr ele aqui numa tigelinha. Bom, tirando dúvidas, vão conversando aí comigo. Enquanto eu faço isso aqui, a gente vai bater no papo. Ó, deixa eu tirar aqui. Tô abrindo o bis, tá, gente? Ó, bom dia, Nilva! Compartilha a live, pessoal, pra vocês pegarem a receitinha desde o início. Ó, pode tá montando numa taça, tá bom? Pode tá montando aí onde vocês quiserem, tá? É opção aí de vocês, vocês montam no retratário que tiver em casa também, aonde vocês quiserem, tá? Eu vou picar aqui, acho que quase uma caixinha, né? Pra ficar bem gostoso. Bom dia, Ariane! Gente, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e ativar lá o sininho por todas, porque vocês vão ser avisados das receitas maravilhosas que vai ter, inclusive, hoje. A gente vai tá gravando o ovo de páscoa tie-dye, que tá maravilhoso, tá? E aí, a hora que subir no canal, vocês serão avisados, hein? E não se esqueçam de se inscrever lá, tá bom? Pra quem não sabe, a hora que você for se inscrever, tem uma caixinha que aparece do lado, você aperta todas, que aí todas as receitas que eu entrar, você será lembrado, tá? Vai ser notificado, tá? Ó, a Fábia entrou agora com uma receita maravilhosa, aí você corre lá pra assistir e marcar a receita, tá bom? E assim que fizer a receitinha, todas do meu canal, vocês me marcam, tá? Façam a receita, tiram a foto, me marcam nas redes sociais, tá bom? Quero ver todo mundo fazendo minhas receitas maravilhosas, hein? Tá? O e-buff, eu tô muito feliz, gente. As alunas estão mandando fotos dos recheios, da massa do bolo, elas estão acertando, fazer tudo direitinho, estão amando, tá? Então, é muito importante, tanto pra nós, quanto pra vocês, essa participação, né, é interagir com a gente nas redes sociais, tá bom? Ó, tô colocando uma caixinha de bis. A gente aqui exagerado, não gosta nada de miséria, tudo partura, né? Tá quente aqui, ó, eu devia ter colocado um pouquinho lá no frizz na geladeira, porque tá grudando no papelzinho, tão quente que tá, né? Mas tá dando pra tirar, ó. Me grudou um pouquinho, mas tá dando pra tirar, tá? É, tô terminando aqui o meu bis, já coloquei a minha base branca no refratário, agora vai o bis, depois eu dou sequência na nossa receita aqui. Compartilha a live, gente, ó. Tá? Agora o que que eu faço? Eu vou cortar ele aqui, ó, vou picar ele aqui, ó. Hum, o que que vocês acham, hein? Vai ficar bom isso aqui ou não, gente? Ó, vou cortar, vou pegar de três, assim, ó. Ó, corta de três, ó, vai mais rápido, ó. Né? Ganha tempo. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ai, isso aqui é de comer rezando. Ó, musquitinho chato. Isso aqui é de comer rezando. Depois que montar tudo ele, com a ganache e com o creme, a base preta, a base branca, o biscoito italiano folhado, gente, para tudo. É bom demais. É bom demais, tá? E aí, qual é o almoço de domingo de vocês hoje? Conta aí pra mim. Gente, parece que os comentários sumiu. O que que tá acontecendo? Manda um oi aí pra mim, gente. Será que parou meu celular? Eu não tô sabendo. Ó, agora eu vou lavar minha mão, porque eu fiz uma sujeira de bis aqui muito grande. Oi, Moacir. Oi, Cíntia. Bom dia. Ó, vou lá lavar a mão e já volto. Tá? Então, agora eu fiz a base branca, né? Bom dia, Leine. A base branca, uma caixa de bis picado, grosseiramente. Grande, tá, gente? Né, pititico? Não, senão na hora que você vai comer, você não sente o sabor gostoso do bis, tá? Agora, eu venho aqui com a base preta. Então, primeiro é base branca e bis. Agora entra a base preta, maravilhosa. Tá dando pra abrir? Ó, a base preta. Nossa, que tentação. Ah, no lugar do bis, pode pôr, pode pôr o que você gostar, tá? Então, você pode pôr Kinder Bueno, você pode pôr Kit Kat, você pode pôr Ouro Branco, Sonho de Balsa, o que você gostar. Tá bom? Bom dia, Luzia! Tá? Então, ó, vocês podem aí diferenciar com qualquer chocolate, tá bom? Ai, Fábio, eu não quero fazer, porque essa sobremesa de hoje, eu sempre faço uma coisa levinha, né? Esse aqui, por mais que seja um creminho mais leve, que esse creme meu é mais leve, não deixa de ter chocolate, né? Então, ó, tô salivando aqui. É, não é aquela levinha de frutas, né? É uma sobremesa mais chocolatuda, mais gostosinha, né? Hoje o domingo tá bem gostoso, propício pra isso, tá? Então, vocês podem tá colocando o chocolate que quiser. Ai, Fábio, eu não quero, eu quero fazer base branca com frutas. Beleza? Vai montar base branca e com frutas, né? O pêssego em calda, abacaxi em calda, morango, o que você quiser. Aí, o que você vai fazer? Você pode pôr bolachas maisena, pra montar o seu pavê, a sua sobremesa, ou usar o biscoito folhado que eu utilizo aqui, tá? Esse aqui é o biscoito folhado, esforgliatine, ó. Que lindo que ele é, tá? É biscoito folhado esforgliatine, biscoito folhado italiano, tá? Então, aqui, ó, eu gosto de picar, porque depois na hora que você vai partir, todo mundo pega o biscoito, tá? Então, eu faço assim, ó. Vou partindo e vou pôndo os pedaços aqui. Ó. Olha que delícia. Estão gostando dessa receitinha rápida, pra vocês fazerem ainda hoje? Vai assistindo aí a live, põe o celularzinho aí do lado e vai montando essa receita maravilhosa. É só compartilhar que os ingredientes, né, estão todos lá no comecinho da live, tá? Compartilha a live, ela fica salva pra você aí na tua linha do tempo e aí você vai pegar a receita a hora que você quiser, tá? Tudo ok aí, gente? Hã? Vocês estão muito quietinhos, não estão falando aí comigo. Tô achando que tá meio desativado esse negócio. Olha isso, gente. Não é sensacional? E esse biscoito folhado, ó. Ó. Olha isso. Olha. Ó. Olha como é folhado. Viu? É divino. Pronto. Aqui eu já coloquei o biscoito folhado. Agora a gente vai entrar com a nossa ganache, né? Vamos pôr aqui. A minha ganache maravilhosa. Olha que brilho. Olha, gente, que linda. Tá? Agora eu venho aqui e vou jogar a minha ganache e vai ficar parecendo os pedacinhos do biscoito. Olha isso. Olha aqui. Que sensação maravilhosa que eu estou tendo de jogar esse chocolate aqui. Essa ganache, né? Olha isso. Hum. Gente, ela vai pro freezer ou pra geladeira. Isso aqui, quando gelar, para tudo. É melhor do que agora, no momento que a gente está montando. Que você vai cortar e vai sair aquela coisa ao mesmo tempo cremosa, só que mais consistente, né? Por ter amido, chocolate, creme de leite. Né? Ó. Ficou divina. Ficou divina. Agora eu não espalho. Eu deixo aparecendo os pedaços do meu biscoito italiano. E você pode estar decorando com mais biscoito ou você pode pôr cerejas. Mas eu vou pôr chocolate, porque hoje é tudo de chocolate. Então eu vou colocar um pouco de floquinhos de chocolate aqui. Tá bom? Ó. Eu uso esse aqui da Mavalério. Estou usando esse meu couro da Mavalério, ó. São escaminhas de chocolate, não é granulado. Aí eu venho aqui. Olha isso. Hum. Fala a verdade, se não é de comer com os olhos. E deixo aparecendo o folhado do biscoito, a ganache e agora a escaminha. Tá? E agora você pode estar colocando cerejas, tá? Pode colocar aqui o que você quiser. Eu estou sem, acabou minha cereja, então eu não vou pôr. Mas que dá um tchan, o vermelhinho da cereja em cima. Fica maravilhoso, tá? Gente, muito obrigada pra quem ficou aqui nessa live até agora comigo. Tá? Que vocês tenham um domingo abençoado aí com toda a família de vocês. E façam essa sobremesa e me marcam, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu não posso virar ruim. Ó. Oi, Liliana. Oi, Jonas. Olha que linda. Tá? Ficou divina, maravilhosa. Vai pra refrigeração. E depois, à tarde, eu circo pra família. Tá bom? Compartilha a live pra vocês pegarem a receita desde o início. Tá bom? Um grande beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus. E não esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho lá, que você será lembrado do ovo de Páscoa Thai Thai que eu vou fazer. Vou gravar hoje. Bom dia, Erika. Tá bom, gente? Então, excelente domingo a todos. Beijinhos. Tchau, tchau. Obrigado.